Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja comigo, está tudo bem. Mas eu queria falar, me desculpem, que eu falei que o primeiro episódio teria saído ontem, né? Mas não teve como eu postar ontem, porque eu fui fazendo um montão de coisa, nisso acabou que ficou tarde, eu não consegui fazer, mas eu vou postar assim o episódio de hoje e talvez por agora. Já está tudo quase pronto, agora só falta eu arrumar as coisas lá, colocar as roupas no lugar certo, que está tudo quase pronto, gente, eu estou entrevistada. Espero que vocês também estejam para sair a primeira série, e eu não vou falar tão baixo assim, que nem eu falo nos vídeos, na série eu vou falar mais alto, dá para ficar mais fácil de vocês ouvirem, porque sei que é difícil ouvir com... Eu falando baixo assim, mas é porque ontem estava de noite, então é bem difícil, né? Mas eu estou muito feliz por a gente lançar a nossa primeira série, e também porque eu consegui liberar todo mundo, né? Então é isso, um beijão, e acompanha aqui comigo, eu arrumando as coisas, tá bom? Gente, por enquanto o que você carrega, eu quero que vocês me conheçam um pouco, meu nome é Bárbara, eu tenho 10 anos, e lancei esse canal aqui no início do ano, é um canal de toca-boca, né? Que é o nome do caso, toca-life, que eu posso também gravar outros toca-bocas, e esse aqui, o toca-life eu posso gravar o de salão, né? A gente faz as coisas aí, eu espero muito, né, que esse canal cresça, porque eu fiz com muita mão todo, e meu sonho ia ter um canal de toca-life, sabe? Porque antes, o meu primeiro vídeo que eu postei era muito pequeno, ó, pequeno não, é... Ai, gente, eu estou se branco muito rápido. Eu não tinha nada aberto ainda no toca-boca, né? Porque, tipo, antes eu só tinha o mundo normal, agora já tem vários mundos diferentes. Ai, cabeu? E... Ai, meu Deus! Ah, não, você já conhece os personagens, que susto. Pronto, gente, já arrumei tudo aqui no carrinho dela, que eu não vou falar o nome, mas é isso, então vamos lá pra casa. Ah, é, e a partir de agora a gente vai falar com tudo se fosse ela, tá bom? Ah, é, gente, tem uma menina que me perguntou lá no Instagram se eu uso a caneta pra mexer no telefone ou se eu uso o meu dedo. Olha, eu tenho a caneta sim, mas eu uso mais o dedo, porque o dedo já fica grudado, entende? A caneta eu tenho que sair e pegar, então é mais fácil. Chegamos agora, a gente vai lá pra minha casa. Que, no caso, é essa casa aqui, gente. Peraí que tá longe. Demora um pouco pra chegar, né? Olha aqui, ó. Aqui. Essa aqui é a minha casa. Vamos lá? Mas nesse vídeo aqui, gente, eu vou usar a caneta. Peraí que eu vou lá pegar. Pronto, gente, já tô aqui com a caneta, agora só tô esperando abrir. Pronto, gente, já cheguei. Agora aqui só tem minha mãe aqui em casa, então vou chamar ela aqui rapidão. Mãe, é? Tô indo. Pronto. Já fiz as compras. Vamos lá arrumar? Sim. Gente, aproveitando, eu vou mostrar aqui a casa pra vocês, tá? Pronto, vamos lá. Aqui é a área de segurança, olha. Onde tem computador. Vocês vão ver mais pela série, vocês vão ver mais coisas, mas aqui, por enquanto, eu vou mostrar rapidão. Ó, aqui o elevador que vai pro segundo andar. Aqui é a nossa sala. Aqui é o banheiro. Aqui é o meu quarto. Eu vou fazer uma mágica aqui. E vou colocar minhas coisas aqui rapidão, tá, gente? Pronto, gente, já arrumei tudo aqui. Não é muita roupa, porque na série eu não vou ficar trocando muita roupa delas, tá? Vamos lá para o segundo andar. Entrar no elevador e partir o segundo andar. Chegamos no segundo andar e agora aqui é onde fica o quarto da minha mãe, do meu pai e das minhas irmãzinhas. Aqui no caso as gêmeas e a bebê. Olha, aqui é o quarto da minha mãe e da bebezinha, que são juntos. Aí tem um banheiro e aqui são o quarto das gêmeas. É lindo, né? Fazer a mesma coisa, vou colocar as roupas aqui. Gente, olha essa geladeira. Olha isso, toda bonitinha. Agora eu vou tirar esses negócios aqui, porque se deixar, ela liga, gente. Eu não gosto de deixar ela ligada, ah, que saco. Mas agora eu vou colocar os pratos, essas coisas assim. Pronto, gente, mas agora, olha isso. Já terminei tudo pronto, olha. Mas uma coisa que eu descobri, não tem como colocar coisa aqui dentro. Ah, e a lava-louça, ela fica só um tempo ligada, ó. Ela liga e depois ela para. Mas é isso, agora eu vou ir lá pro meu quarto. E minha família já vai chegar, porque a gente vai fazer a série agora. Então, gente, eu vou preparar tipo tudo aqui e já volto com vocês com a série, tá? Beijão, obrigada por assistir até aqui. E aí 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 Obrigado.